Oi gente, bom, hoje eu vou trazer aqui pra vocês alguns vídeos pra quem tá começando em dever, pra quem ainda tá bem no básico do jogo, das mecânicas e tal. Quando eu tava começando eu tive muita dificuldade, então esse vídeo é pra quem tá realmente começando, quem ainda tá bem perdido no jogo. Bom, aqui é a seleção de personagem, nesse momento você escolhe qual personagem você quer jogar e o Hunter tá vendo com quais personagens você tá jogando, seu time tá jogando, mas você não vê o Hunter. Bom, clicando nesse livrinho aqui do lado esquerdo você tem uma visão rápida do seu personagem, mas como muita gente não fala inglês, muita gente não vai entender isso. Clicando ali em Switch você tem aqui o mapa dos personagens que você pode escolher pra jogar, eu vou escolher a Doctor mesmo, porque eu acho a habilidade dela boa pra quem tá começando. E aí você clica em Ready, quando toda partida começa, ou em um minuto. Bom, cada personagem tem habilidade única, assim como os Hunters. Com o tempo vocês vão aprendendo a canterar as habilidades, a ir contra e jogar contra os Hunters. Essa personagem que eu escolhi ela é a Doctor, a Doutora, ela se cura e etc. Bom, eu coloquei bots na partida pra ficar mais fácil de explicar. A primeira coisa que você vê no jogo é que ele tem um joystick normal e você tá andando. Ali no canto inferior direito você tem as opções de movimento, que são o correndo, que é o que tá ativado. O andando, que você não deixa rastros, se você tá correndo você deixa rastros, que o caçador pode ver. Uma vez que você tá correndo você não deixa eles, ou agachado. Como é o caçador bote, provavelmente ele vai me ver. Essas coisas aqui são pallets, tá vendo que quando eu chego perto tem a mãozinha. Você pode derrubar, você derruba elas rapidinho. E se você acertar o caçador ele fica estunado. De novo eu consegui. Essas câmeras aqui são da habilidade dele. Mas como ele é um bot, provavelmente ele não vai usar. E aí você vai puxando as pallets. Eles levam um certo tempo pra quebrar essas pallets. E isso dá uma vantagem pra quebrar elas. Que eles demoram pra pular. E sobreviventes pulam mais depressa. Isso. Isso aqui é muito bom pra ajudar em perseguição. Porque se o bicho tá atrás de você, ele vai correr mais rápido que você. Porque ele é um hunter, ele é feito pra ser mais rápido que você. Então você souber usar as pallets e as janelas. Você vai acabar gastando bastante do tempo dele. E vocês irem embora bonitinhos. Bom, lá no meio da tela em cima tem, é... Tá escrito um 5. Aquele número de máquinas que foram completadas pelo seu time. Que ainda falam com máquinas. E só quando todas as máquinas forem feitas, a gente vai poder ir embora. Então é crucial você conseguir distrair o bicho de uma forma boa. Pra o seu time fazendo as máquinas enquanto isso. Em caso, duas já foram feitas. Bom, esse caçador é meio burrinho porque ele é um bote. Eu vou tentar despistar ele aqui pra mostrar pra vocês os outros. Uma outra coisa que eu esqueci de explicar é que é muito importante você usar a câmera. Quando você arrasta o dedo no... Lá do direito da tela, você tem acesso à câmera. É muito importante você ficar sempre olhando pra trás pra você ver aonde ele tá. Ou quão longe ele tá de você. Pra você ver se vai dar tempo de ir até certos lugares, de fazer certas coisas. E alguns dos caçadores normais que não... Eles sim, eles simplesmente dão a volta no... Você derrubou a pallet e você pode acabar batendo de frente com ele se você não ficar olhando em volta. Então é muito interessante você sempre olhar em volta. Bom, já que ele me largou, vamos explicar sobre as máquinas. Bom, como eu disse, são cinco máquinas na partida. Enquanto o bicho da qual o game, o resto do time vai fazendo máquina. As máquinas levam cerca de um minuto pra serem feitas. E elas ficam espalhadas pelo mapa. Existem alguns locais de spawn específico pras máquinas. No caso, essa aqui já tá feita. Tá vendo? Tem uma luz em cima dela. Mas esses lugares, eles podem ser decorados com o tempo. Na verdade, é bem simples de decorar. Vamos procurar outra máquina. Tá vendo ali em cima aquela anteninha brilhando? Significa que tem uma máquina ali. O coração tá batendo, então o caçador tá aqui perto também. Ele tá lagando um pouquinho por causa do vídeo. Tem um botão... ...que você consegue... ...mandar quantos por cento da sua máquina. Isso aqui que acabou de aparecer é um teste de calibração. Eles vão aparecendo com o tempo. Você pode acertar dentro dessa barrinha que aparece. Ou fora dela. Se você acertar fora, você erra a máquina. A máquina volta um pouquinho. E o caçador é alertado da sua posição. Com uma habilidade, se eu não me engano, quando você erra, você pode ver onde ele tá. Mas... Eu, pelo menos, não gosto de ficar errando. Só pra ver onde ele... ...eu tô. Se você... Se você... ...é uma leve... ...ela avança um pouquinho a mais. E, no caso, não deu pra terminar, porque terminaram a outra máquina antes. Quando as máquinas são feitas, os portões são liberados. Fica visível pra todo mundo onde ele está. E aí, abrir o portão pra poder ir embora agora. Abrir um portão é muito mais rápido do que fazer uma máquina. Alguns personagens fazem isso aqui mais devagar. No caso, o acrobata, por exemplo, ele abre 50% mais devagar. Fim e o dance. Pra mostrar pra vocês como que é o salvamento e tal. Sempre olhando em volta. Seja fazendo máquina. Seja só andando. Seja caetando. É muito interessante você sempre estar olhando em volta. No caso, aquilo ali que acabou de acontecer... A menina farmou a outra. Ela salvou e, na mesma hora, a outra já caiu. Tá vendo no canto superior esquer... Direito, desculpa. Lá tá os sinais vitais de seus amigos. No caso, essa menina tava na cadeira e agora ela tá solta. Ela não vai cair direto por causa de uma habilidade que eu tenho. Que dá ela 20 segundos de imunidade quando eu tiro da cadeira. Mas, assim que passar esses 20 segundos, ela vai cair. No caso, esse portão não tá aberto. E ela vai morrer. Porque você tem 3 vezes pra ir na cadeira e você morre. Ela foi a primeira. A menina farmou ela. Eu salvei ela depois e... Ela acabou. Bom, agora... Eu vou me mostrar pra vocês... Eu vou quer dizer, mostrar pra vocês a habilidade da Doctor. Que é, basicamente, se curar. Ela vai se curando. Ela cura... De 25% em 25% da vida dela. Tá vendo lá em cima, no canto superior direito? Ela curou um pouquinho. Agora ela vai curar um pouquinho. Não deu tempo nem de aparecer a calibração. E agora ela vai curar o pouquinho que falta. Esse Hunter específico, ele dá 75% de dano. Não 50% como qualquer Hunter normal. Nos Hunters normais, você tem que tomar 2 hits pra cair. Com ele também. A diferença é que ele dá... Um pouquinho a mais de dano. O que... Deixa tudo mais difícil. E nenhum portão... Ok. A abrir o outro. Bom, aí agora é distrair o bicho até chegar lá. É verdade. Eu já teria caído. Mas a gente releva. Quando você é o último jogador. Tem um lugar no mapa que chama Dungeon. Ela aparece aleatoriamente também como as máquinas. Quando... Duas máquinas. Não ficou isso pra ela também. Uma vez que todos os sobreviventes escapam. E você fica sozinho no mapa. Ou que os outros morram. E você fica sozinho no mapa. A Dungeon vai... E você pode atravessar ela. No caso, a gente vai embora pelo portão mesmo. Essa câmera aqui é do fotógrafo. Então sempre que você começar a partida. E tiver uma câmera. O Hunter é fotógrafo. Bom, vamos dar algumas dicas básicas. Quando você pula a janela, derruba a pallet. Ou pula por cima de uma pallet. Você faz barulho. E chama a atenção do Hunter. Igual quando você erra a calibração de uma máquina. Agora se você agachar. E pular uma janela agachada. Você não faz barulho. Você não faz barulho. E o Hunter não detecta você. Tem os armários que é onde você... Mas eu não recomendo você se esconder nesses armários. Porque... O Hunter provavelmente vai te achar. Menos que ele seja bem sonso. E se o Hunter abrir o armário. Ele pega você na hora. Tipo... Ele pega de uma vez só. Você toma dois... Ele já coloca... Ahn... Outra dica que eu dou pra quem tá começando. Que é algo que eu fazia muito no início. É eu ia fazer máquina. Quando eu escutava meu coração começando a bater. Eu escondia em algum cantinho. Eu vinha, corria... Eu vinha até aqui andando, por exemplo. E escondia... E ficava aqui. Até o Hunter sair daqui. Bom, se o Hunter achar você escondido. Ele vai te bater. Ahn... E aí provavelmente você vai se lascar. Porque você só vai ter mais um hit antes de cair. Isso aqui na minha cabeça... Você demora muito pra fazer máquina. Ou alguma coisa de útil na partida. Eles aparecem na sua cabeça. O jogo pensa que eu tô kaitando o Hunter. Por isso... Distrair o Hunter é chamado de kite. O jogo diz que você tá kaitando, não é? Ou você pode estar decodificando. Que também é outra coisa útil. No caso, uma menina acabou de fazer uma máquina ali. Isso aqui é uma palha de quebrada. Que o Hunter já quebrou. Outra diquinha valiosa que eu tenho pra dar pra vocês é... Se você tá pulando uma pallet e toma um hit, por exemplo... Terror choque. Você cai instantaneamente em um único hit. Não em dois, como acontece normalmente. Ahn... Eu não sei porque que esse Hunter não me pegou pra me pôr no balão. Meu Deus. Provavelmente a inteligência te... Chegou. Agora eu tô no chão, caído. Alguém pode vir me... Posso me curar. Se você não tiver a habilidade que eu tô usando... Você vai se curar só até certo ponto. Mas como eu tenho a habilidade... Eu poderia me levantar sozinho. Vamos ver se ele vai me pegar. É, esse Hunter não me quer não. Ah, até que enfim. Quando você tá no balão... Você pode dar struggle. Que é você ficar apertando aquelas mãozinhas ali. Até você conseguir escapar. Geralmente não dá tempo. Mas em alguns casos sim. Agora eu tô na cadeira. Repara no canto superior direito. Que tá eu lá na cadeira. O meu símbolo na cadeira. E no meio certinho daquele... De mim lá. No meu símbolo lá caído. Tem uma linha laranja. Se aquela linha passar. Eu só vou poder ir pra cadeira duas vezes. E se ela não passar. Se aquela vidinha que tá subindo lá sem parar. Chegar até o final. Eu vou correr. E é isso. Que é a linha laranja. Ela acabou de passar. Agora se alguém me soltasse. Eu poderia ir pra cadeira só mais uma última vez. Mas como eles são bots. Provavelmente eles não vão conseguir salvar. E eu vou morrer. Aquela caveirinha ali embaixo. Você pode colocar grafite. Esses grafites você vai pegando. Conforme você vai jogando. Ou se... É. Mas sim. Jogando. Abrindo as ciências. Que são coisas que eu vou explicar mais pra frente. Vamos ver se alguém me cura. A gente antes não é uma pessoa. A gente precisa ser curada por outra pessoa. Mas pelo visto ninguém quer me curar também. Viva os bots do ITV. Outra dica que eu dou pra vocês. Não façam máquinas juntos. No caso que a partida tá agora. Só faltam duas máquinas. Então não faz tanta diferença. Mas você acabou de começar uma partida. Falta cinco máquinas. Você com alguém fazendo uma máquina. Vai ser um pouquinho mais rápido. Mas não compensa. Se você tivesse... Como que vocês terminariam uma. Teria duas. Sei lá. 70%. Talvez. Então não faz máquina junto. Cada um faz a sua própria máquina. E assim. No caso agora essa bot tá me curando. Existem habilidades também. Pra aumentar a velocidade da cura.